Live and DJ As melhores mixagens É DJ Metralha 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 Música Sequência exclusiva, DJ Metralha Nos picapos, DJ Metralha DJ Metralha Música Yo, listen up, here's the story About a little guy that lives in the blue world And all day and all night And everything he sees is just blue Like him inside and outside Blue his house with a blue little window And a blue corvette And everything is blue for him And himself and everybody around Cause he ain't got nobody to listen And if you can see that I'm blue Daba-dee-daba-dai 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 To my domain 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 Você não vai parar de dançar! To my domain 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 Broco To my domain Broco To my domain Broco 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Do you think we're better all alone? Do you think we're better all alone? Do you think we're better all alone? Do you think you're better all alone? Não pare de dançar! Você está com o DJ Metralha! Do you think we're better all alone? 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 Tchau. 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 Tchau.